As empresas aéreas estão com dificuldade para fazer a manutenção de suas aeronaves porque muitos produtos estão escassos por conta da pandemia. Agora se fala, acabou a pandemia, mas tem as guerras. As guerras no Oriente Médio, as guerras na Ucrânia e por aí vai. E aí agora as empresas estão alegando que estão sem dinheiro até para suspirar. A choradeira comoveu o governo brasileiro que pode fazer o empréstimo para as empresas e a primeira delas a receber pode ser a Gol. É isso mesmo, Xerar Amaral? É isso mesmo que a Gol pode receber o empréstimo? Bom dia, feliz terça-feira, bem-vinda. Bom dia, Dalton. Bom dia para você que está sintonizado no canal 5.1. É isso mesmo. Após uma aprovação do Tribunal do Sul do Distrito de Nova Iorque, eles vão poder acessar aí então o valor de 950 milhões de dólares no financiamento da modalidade devedor em posse. O que isso significa? A empresa está buscando então uma aprovação final para receber integralmente esse financiamento. É importante relembrar que na última semana a Gol entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A empresa visa o que? Levantar capital e reestruturar suas finanças. Segundo a Gol, as aprovações concedidas pelo Tribunal dos Estados Unidos na audiência First Day Hearing garantem que ela continuará então operando normalmente durante todo esse processo de recuperação judicial. É importante reforçar que a companhia garantiu, que vai garantir, que vai continuar honrando com os compromissos, com os parceiros de negócios e também os fornecedores de bens e serviços que são prestados a partir da data de início do processo, além do pagamento de salário de todos os colaboradores. Em nota, a companhia informou que com acesso aos recursos, a Gol continuará então oferecendo voos seguros e serviços confiáveis a baixo custo, proporcionando a melhor experiência de viagem aos clientes. Então, Dalton, a empresa vai receber em 950 milhões de dólares para poder se reestruturar e continuar aí trabalhando normalmente. Perfeitamente. Esperamos que ela recupere o seu status de empresa, que gerava grande satisfação. A Gol já foi uma empresa de ponta. Infelizmente, por conta de uma série de episódios que vão acontecendo e influenciando negativamente a economia, as empresas acumulam dívidas e chegam a ponto de não terem condição de resolvê-las. É isso mesmo. É a chamada recuperação judicial. Exatamente. É importante também reforçar que a Gol entrou justamente com essa recuperação judicial porque ela pensou muito nos colaboradores. Um dos pontos que eles informaram em nota era o pagamento do salário dos seus colaboradores porque eles não queriam fazer desligamentos que a gente sabe. São muitas pessoas que fazem parte da companhia aérea. Pois é, e sem funcionários, sem colaboradores, como é que uma aeronave dessa vai decolar? A aeronave é importante, mas tem a necessidade da equipe, os tripulantes. E tem os tripulantes e tem os operadores de terra, em terra. Então, há toda uma estrutura aí que estava comprometida e para que essa grande massa não fosse prejudicada, a Gol resolveu pedir essa recuperação judicial lá nos Estados Unidos porque hoje ela é uma empresa que ultrapassa os limites do Brasil, as fronteiras do Brasil. Então, dessa maneira, com esses recursos, a empresa pode resolver a situação e voltar a voar tranquilamente. Quer dizer, voar com os seus recursos e voar tranquilo. Lembrando que a Gol é importante para o Brasil e a gente precisa dela porque o Brasil é um país de dimensão continental e para a gente sair de um canto ao outro, meu irmão, só mesmo de avião. Por isso a gente precisa. É uma necessidade em todos os sentidos. Nós temos vários estados brasileiros que só conseguem receber produtos através do sistema aéreo, né? Porque as estradas estão prejudicadas com essas chuvas, também as rodovias arrebentadas. Aí recorre-se aos aviões para transportar produtos, para garantir a execução de serviços também e por aí vai, né? Aliás, faz algum tempo que eu não consigo viajar, me parece que você esses dias fez... Ah, você fez de carro a viagem, né? Isso, eu fiz de carro. Eu saí daqui de Rondônia e fui lá para o Pernambuco de carro. 4.600 quilômetros, Dalton. Que maravilha, hein? Viu muita coisa bonita pela estrada, hein? Muita coisa. Olha, a gente tem que... Preciso confessar, o nosso país é maravilhoso. É um país abençoado. É verdade. Como diz aquele cantor, né? País tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. É isso aí, Cheryl. Então, obrigado pela informação, falando sobre a Gol e já você volta com mais informações para a gente, tá?